Então vamos lá! Todos sentadinhas? Sim! Pernas cruzadas, ombros para trás, costas direitas, assim é que se faz. E as notas mágicas? Pã, 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 pã. Vamos dizer boa tarde, boa tarde às meninas. Vamos dizer boa tarde, olá, olá, olá. Vamos dizer boa tarde, boa tarde aos meninos. Vamos dizer boa tarde, olá, olá, olá. Vamos dizer boa tarde, boa tarde às famílias. Vamos dizer boa tarde, olá, olá, olá. E as notas mágicas? Pã, 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 pã. Tenho a certeza que a magia aconteceu em casa, não é? Este momento é mesmo, mesmo fantástico. E sabem do que mais? Parece que na floresta musical, tudo, 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 tudo também é mágico. Na floresta musical, que é a floresta tropical. Nesta floresta existem muitos animais. Hum, parece. Estava escondido. Consegue a ouvir? Quem é? Hum, é um passarinho. Pois é, é um passarinho que tem umas asas tão bonitas. O quê? Vocês já estão a ver o pão rapinhal? Sim, olha, ele está a chamar os amigos dele. Sapo! Sapo! Sim, o sapo faz. Poc, poc, poc. Ai, o sapinho escondendo. Eu vou chamar o sapinho. Poc. Ele é tão pequenino. Conseguem vê-lo? Oh, está muito, muito adusiasmado. Arara! 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 Onde está a Arara? Ai, Arara! Oi, Arara! Arara tem umas asinhas tão bonitas. Vuuu! 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 Estão todas prontas. O corrupião faz... Vuuu! Tic, tic, tic! Vuuu! Tic, tic, tic! Sim! E a Arara faz... Vuuu! 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 Tic, tic, tic! E o sapo. Pim, pim, poc, poc, poc. Pim, pim, poc, poc, poc. Vuuu! Vamos lá todos cantar esta bela canção. Oh! Cucu! 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 Ai, as folhinhas também querem dançar. Já sei. Vou convidar-vos a irem buscar, sei lá, alguma coisa assim bem levezinha que vocês têm ali em casa. Pode ser? Pode. Mas voltam já. Rápido. Cucu! Cucu! Ah, fantástico! Já estão aí outra vez? Muito bem! O sol brilha, as abstanças, o cupio cantar. Uh, bum, pico, pico, pico. Uh, bum, pico, pico. Vamos todos cantar. Uh, bum, pico, pico. Uh, bum, pico, pico. Entre folhas o vento sobra. A araba assobia. Bim, tri, bu, bu, bu. Bim, tri, bu, bu, bu. Todos. Bim, tri, bu, bu, bu. Vamos todos cantar. Bim, tri, bu, bu, bu. Bim, tri, bu, bu, bu. Na floresta tropical Há música e alegria Os animais reunidos Fazem festa e catoria Na floresta tropical Há música e alegria Os animais reunidos Fazem festa e catoria Ah! Gotas de água Cai no saco! O saco chapinha Bim, bim, pop, pop, pop Pim, bim, pop, pop, pop Pim, bim, pop, pop Pim, bim, pop, pop, pop Vamos todos cantar Pim, bim, pop, pop, pop Pim, bim, pop, pop, pop Na floresta tropical Há música e alegria Os animais reunidos Fazem festa e catoria Na floresta tropical Há música e alegria Os animais reunidos Fazem festa e catoria Pim, bim, pop, pop, pop Pim, bim, 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 pop, pop Pim, pop, pop Uau! Estão todos de parabéns! Conseguiram fazer? E mais. Oh, mas parece que há mais alguém lá na floresta a brincar. A sério? É o macaco? Macaco? Onde é que eles dão o macaco? Oh, está escondido. Estão a ver o macaquinho? Oh, olá, macaquinho. Estás tão bem disposto. Não me digas que tu estás tão feliz quanto eu por encontrares os nossos meninos e as nossas meninas. Oh, que alegria. Oh, queres fazer uma festa? Uma festa na floresta tropical. Oh, onde há magia, alegria, Muita dança. Pois é, pois é, pois é. Ah, já sei. Boa ideia, macaquinho. Olha, o macaquinho está a sugerir que vocês agora peçam ajuda à mãe, ao pai, ao adulto que esteja convosco. Está bem? Vão à cozinha buscar duas colheres de pau. Sim, duas colheres de pau. E podem também ir buscar uma caixinha de plástico. Assim, uma velhinha que não se parta. Pode ser? Vá lá, rápido. Aqui o macaquinho vai esperar. Ai, o macaquinho está mesmo feliz. Deixa eu ver. Há aqui alguém que está a falar connosco. Olha, tanta gente aqui. Olá. Olá. O macaquinho, quando chegar às vossas escolas, vai-vos dar tantos beijinhos. Pronto, acho que já estão todos prontos, não é? Eu também tenho aqui uma caixinha. Esta caixinha vai ser o meu tamborzinho. E as colheres de pau. Vão ser muito úteis para fazermos este exercício. São os dois prontos? Então vá lá. Então batemos com as colheres à nossa frente. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. E agora batemos na nossa caixinha. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Fantástico! Já estão todos prontos, eu sei, vamos lá! Vamos lá! E vem tocá-lo com todos a tocar Outra vez! Mais uma vez! Esta é a música dos tamborzinhos Esta é a música dos tamborzinhos E vamos tocá-la com todos os tamborzinhos E vamos tocá-la com todos os tamborzinhos E agarra-te no teu tamborzinho E agarra-te no teu tamborzinho E vem tocá-la com os teus amigos E vem tocá-la com todos os tamborzinhos E vamos churicar e tocar Outra vez! Mais uma vez! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Beijinhos! Yeah! Que grande festa na floresta tropical! E sabem do que mais? Eu vou aproximar-me outra vez só para ver quem é que está aqui a pôr tantos gostos! Uau! Raquel, beijinhos! Obrigada! As princesas estão a adorar! Oh, que bom! Bem, não tenho palavras para vos agradecer este momento tão especial e que confesso que foi muito emocionante para mim e muito obrigada a todos por aqueles que participaram colaboraram, fiquem atentos à nossa página do Facebook, por favor partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos colegas de trabalho partilhem também com a vossa família e com todas as crianças da vossa escola, escola porque em breve as pampãs vão estar outra vez online! Beijinhos! E as notas mágicas! pa, 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 pa. Vamos lá dizer adeus, adeus, às meninas Beijinhos! Vamos lá dizer adeus, adeus aos meninos. Vamos lá dizer adeus, adeus às famílias. Até breve, famílias! Vamos lá dizer adeus, adeus para todos. E agora estica, estica! E as notas mágicas. Um abracinho. Oh, espera! É um macaquinho também quebe o abracinho. E quero despedir-se de vocês. E quero dizer adeus, adeus macaquinha. Obrigada a todos. E aí 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 E aí